A chuva também atingiu uma escola na Barra da Lagoa. As salas e os corredores da instituição ficaram bem alagadas. As imagens mostram, né? Circuito de segurança, ó. Foram até o local os funcionários para tentar salvar a quantidade maior de materiais possível, aparelhos, tudo. A escola estava fechada por conta das férias escolares, evidentemente. O pessoal correu lá para tentar salvar. Colocaram alguns sacos de lixo que foram abertos, pedaços de lona, até tecidos, para tentar evitar o maior dano, né? Que o maior dano fosse causado. Conseguiram proteger muita coisa. Alguns objetos, infelizmente, se perderam. A água atingiu alturas expressivas em algumas salas. Mas, felizmente, boa parte dos computadores, alguns documentos importantes, foram salvos pela ação rápida dos funcionários que chegaram ao local e conseguiram entrar em ação.